Salve, salve, futuros policiais militares do estado de Alagoas. Eu sou o professor Rafael Pinho, o seu professor de Direito Penal, Legislação Penal Especial aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e eu estou aqui para dar uma dicasinha, uma não, várias dicasinhas bem legais para você garantir a sua farda daqui a um tempo. Fechou? Vem comigo aqui então. Olha só, galera, bora falar rapidinho aqui de aplicação de lei penal? Isso cai muito, é muito cobrada a aplicação de lei penal em prova de concurso público, é fato. Mas para a gente poder acertar e garantir essas questõezinhas lá a nosso favor, no nosso gabarito, a gente tem que saber que quando se fala de aplicação da lei penal, eu tenho que conhecer o artigo primeiro que começa me ensinando sobre um negócio chamado de anterioridade da lei. Rafael, o que é a anterioridade da lei? Bom, a anterioridade da lei basicamente consiste em dizer que não é crime sem lei que o defina. Ou seja, para que eu possa dizer que o indivíduo A praticou um crime, é necessário que antes da conduta criminosa dele, eu tenha uma lei que prevê a conduta dele, uma previsão na lei que diga assim, o que o agente A fez está escrito aqui. Então, se está escrito aqui hoje e ele pratica o crime amanhã, eu posso confirmar, sim, foi crime. Agora, professor, e se ele praticou uma conduta que a sociedade reprova, a sociedade abomina, mas que não tem previsão na lei? Será que eu posso dizer que ele pratica crime? Não, né? Ó, por exemplo, o adutério, o adutério antigamente era crime, sim ou não? O adutério era crime. Alguns da sociedade hoje consideram ainda o adutério como uma conduta absurda, uma conduta abominável. Veja bem, ainda que adutério tenha esse caráter da culpabilidade, de uma reprovação social, por não ter mais previsão do tipo adutério na lei penal, então ele não é mais considerado como crime. Então, só para a gente entender, não há crime sem lei que o defina. Para que eu pratique um crime, eu preciso, antes da prática desse crime, ter uma previsão no meu código penal. Aí ele prossegue dizendo, não há pena sem prévia combinação legal. Rafael, o que é essa culminação legal? Culminação legal, gente? Culminação legal é a previsão legal, tá bom? Então, quando ele diz que não há crime sem lei que o defina e prossegue dizendo que não há pena sem prévia previsão legal, ele está dizendo que o juiz não pode olhar para a cara do indivíduo ali e falar assim, hum, esse aí tem cara de que é criminoso perigoso, hein? Vou aplicar uma pena máxima para ele logo aí de 40 anos, para ele cumprir um regime, em regime fechado, num presídio de segurança máxima. Isso não existe. É necessário que o juiz, ele venha a se vincular ao que está previsto no código penal, tudo bem? De modo que quando a gente pega um tipo penal lá na lei, o que é dito? Ele estabelece o crime e bem embaixo ele coloca a chamada pena em abstrato, quando ele diz assim, pena para esse crime, reclusão ou detenção, tá? Aí vai depender de no mínimo tanto a no máximo tanto. Em alguns casos ainda estabelecendo a multa, né? E multa ou multa, ou nem fala de multa, tudo bem? Então é necessário que o juiz se vincule na hora da aplicação da pena a uma previsão de pena que está na lei, uma previsão legal, tudo bem? A isso nós chamamos de anterioridade da lei. Outro ponto, meu queridão, minha queridona, que você tem que conhecer para a sua prova é a chamada aplicação da lei penal, que pode se dar no tempo ou que pode se dar no espaço. Daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Quando a gente for falar de atividade, ubiquidade, mas de antemão, para nós podermos chegar lá, o que eu tenho que conhecer no meu artigo segundo? Ele diz assim, ó, Ninguém pode ser punido por fato, veja bem, por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Essa lei posterior que deixa de considerar a conduta como sendo criminosa tem um nome, não é isso? Nós chamamos aqui de quê? Bora corrigir essa seta que não ficou muito legal, né? Tem um nome de abolício. É a nossa abolício criminis, né? É a nossa abolício criminis, tudo bem? Então, o artigo segundo fala do quê? Fala da abolício criminis. Professor, o que é uma abolício criminis? É quando a lei deixa de existir no sentido de desconstituir aquele ato que antes era crime para que ele não seja mais crime. Volto no exemplo de antes. Adutério, hoje é crime. Amanhã, deixou de ser crime. Veja, eu estou diante de uma abolício criminis, de modo que, se, por exemplo, alguém estava preso pela prática do adutério, quando surge essa nova lei que deixa de considerar como crime, quando surge essa abolício, essa abolição do crime, se ele está preso, ele tem que ser solto. Tudo bem? Tanto que ele diz assim para a gente, ó, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Veja que, quando eu estou diante de uma abolição do crime, o que vai cessar, o que vai parar, o que vai interromper são os efeitos penais. E muitas provas trazem isso para a gente, falando que também são os efeitos civis, etc, etc. Está errado. Apenas efeitos penais. Tudo bem? Aqui no nosso parágrafo único, veja, ele já traz uma história um pouquinho diferente. O aluno tem que ter essa cautela para não errar. Ele diz assim, ó, a lei posterior é aqui que o aluno começa a querer confundir. Por quê? Porque ele acha que é a mesma coisa. Veja, só porque aqui no artigo 2º foi dito lei posterior, o aluno acha que trata-se da mesma espécie. E não é. Volto a dizer, o artigo 2º fala da abolição do crime. O parágrafo único diz assim, a lei que vem depois, que de qualquer modo, vamos lá, que de qualquer modo, favorece o agente, opa, então quer dizer que a lei que veio depois de eu ter praticado o crime, ela não aboliu a minha conduta criminosa, mas ela de alguma forma me favoreceu. Professor, me dê um exemplo. Muito simples. Imagina que eu pratique um crime hoje, e que a pena para esse meu crime seja uma pena de 20 anos. Amanhã surge uma nova lei. E essa nova lei diz assim, ó, a pena para aquele crime lá, não é mais de 20 anos agora. A pena para aquele crime lá, agora é uma pena de 5 anos. Pergunto a você, eu vou ter que cumprir a pena de 20, ou eu vou cumprir a pena de 5? Eu vou cumprir uma pena de 5. Porque ele diz que a lei que vem depois, depois do quê? Da prática do crime, se de alguma forma, se de algum modo, ela favorece o agente, aplica-se, então, aos fatos anteriores. Ainda que esses fatos, olha lá, ainda que esses fatos já tenham sido decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Ou seja, ainda que já tenha transitado e julgado. Aí o aluno pergunta, mas Rafael, eu vi lá no artigo 5º da Constituição Federal, que ele diz que a lei não pode, né, retroagir para atentar contra um direito adquirido, um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada, de fato. Mas veja que aqui, ela está retroagindo, não para prejudicar, ela está retroagindo para beneficiar, e isso é uma exceção à regra da norma constitucional. Tudo bem? Então, está aqui. Do que ele está falando aqui para mim, Rafael? Se aqui em cima ele fala de abolição, crimes ou de abolição do crime, aqui embaixo ele está falando do quê? Aqui embaixo ele fala da chamada Novácio Novácio Legis em Mélios. Ok? A Novácio Legis em Mélios, ou seja, é uma nova lei melhor, ou em melhor. É a lei que beneficia, é a lei que favorece. Tudo bem? Prosseguindo aqui o nosso estudo, eu poderia também falar no artigo 3º da nossa lei excepcional ou temporária. Professor, poxa, eu sempre tive muita dificuldade com relação a isso. Qual é a diferença de uma lei excepcional para uma lei temporária? Bom, a diferença é que a lei excepcional e a temporária tem dia certo para começar. Mas, professor, isso não é a diferença. Vem agora. A lei excepcional, ela não tem dia certo para acabar. E a lei temporária, ela tem dia certo para acabar. Ok? Então, qual é a diferença? Ambas tem dia certo para começar, mas a excepcional não tem dia para acabar e a temporária tem dia certo para acabar. Tudo bem? Maravilha, professor. Consegui rapidamente aqui já pegar a visão da diferença de uma lei excepcional para uma lei temporária. Mas como que se é abordado em prova? Aqui, ó. O artigo 3º diz assim. A lei excepcional ou temporária é esse o trecho que tu tem que prestar atenção. Embora decorrido o período de sua duração ou cessar das circunstâncias que a determinaram. Como assim, professor? Por exemplo, uma lei que diga assim, uma lei temporária que diga assim, durante o carnaval... Ah, professor, por que o senhor sabe? Como é que o senhor fez para saber que isso é uma lei temporária? Veja, durante o carnaval. Carnaval tem dia para começar e tem dia para terminar. Agora, se ele falasse durante a pandemia, pandemia teve o dia certo de começo, mas a gente não sabe quando vai acabar, infelizmente. Tá bom? Então, vamos lá. Uma lei temporária que diga assim, durante o carnaval não pode beijar na boca. Então, o indivíduo que durante o período do carnaval beijar na boca praticar crime. Se ele praticar o beijo na boca depois do carnaval, não tem problema nenhum. Mas a grande questão é, Rafael, bora imaginar aqui, ele beijou na boca durante o carnaval, só que ninguém descobriu. Passou batido. Dois meses depois do carnaval, quando essa lei temporária nem estava mais vigendo, a polícia chamou ele e fez com que ele respondesse a um inquérito e hoje ele está respondendo a um processo. Isso pode? A pergunta que eu faço é, quando ele praticou o ato, o beijo aqui, o nosso exemplo, o beijo, foi durante a vigência da lei temporária? Foi durante o carnaval? Foi. E é isso que ele nos ensina. No caso da lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas circunstâncias que a determinaram, aqui, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Conseguiu pegar a visão? Claro que no curso completo tem muito mais. Aqui é só um aperitivo, só uma pontinha de tudo que a gente fala no nosso curso completo. Mas eu vou já falar disso também. Tá bom? Olha só. Tempo do crime. Quando eu falei ainda há pouquinho de aplicação da lei penal no tempo. Tá? Então, tu entende lá e tu aplica aqui. Tempo do crime. Ele diz assim, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação, no momento da ação ou no momento da omissão. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, não me interessa o momento em que o resultado foi produzido. Por quê? Porque teoria do resultado é adotado no código de processo penal e não no código penal. Aqui, quando eu falo de tempo do crime, ó, tempo do crime, teoria da atividade. Tudo bem? Teoria da atividade. O que que diz a teoria da atividade? Diz que eu considero o crime como praticado, veja que não é consumado, no momento em que a ação ou no momento em que a omissão foram realizadas. Tudo bem? Prosseguindo aqui, pulando para o nosso artigo 6º, veja que agora eu não falo mais do tempo. Agora eu vou falar do lugar, lugar do crime. E veja que a diferença também é a seguinte, considera-se, olha aqui, praticado o crime, só que agora ele vai dizer assim, no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, seja ela integral ou em partes, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A esta teoria do lugar do crime, nós chamamos de teoria da ubiquidade, também denominada de teoria mista. Ok? Maravilha, professor! Show de bola! Agora, bora lá! Presta bem atenção, essa de repente é a parte mais importante da aula, pelo menos para mim. Senhores, venham comigo aqui. O nosso curso online da PM de Alagoas, é um curso que vai engrandecer o teu conhecimento e que com certeza vai trazer resultados para vocês, porque a nossa equipe, gente, é a melhor equipe do Brasil. Os nossos cursos, eles são direcionados, o material é preparado com carinho para vocês. Se você vier a investir no seu futuro, você vai ter direito a quê? Você vai ter direito a um curso pós-edital da tropa imbatível com acesso a videoaulas de teoria, exercício, vai ter acesso a uma apostila em PDF, vai ter direito a três simulados novos, cinco maratonas de exercício ao vivo. Vai tirar dúvida com o professor ao vivo, lá no nosso chat, no bate-papo. tranquilo? Vai ter ali a semana de revisão final online também, gente, são cerca de 15 horas de revisão. Eras, professor, não posso perder isso não. Como que eu faço? Você vai entrar no site da loja do concurseiro agora e vai procurar por esse banner, vai clicar lá. Você vai fazer um investimento simplório de apenas 297 reais. Ah, professor, sacanagem, né? Simplório, 297 reais, mas eu estou querendo fazer concurso para ganhar dinheiro, professor, e não para gastar dinheiro. Opa, mas você não está gastando dinheiro, meu amigo. Você está fazendo um investimento. Afinal de contas, para ganhar dinheiro, eu preciso gastar dinheiro, se ou não. Só que no caso de vocês, não é gasto, é investimento. Poxa, professor, mas eu não tenho esse valor todo para pagar agora, professor? Não tenho mesmo, olha, não tem problema. Veja a melhor forma de pagamento aí na plataforma que com certeza tem uma ali que mais vai se adequar à tua possibilidade, tudo bem? Agora sim, não deixa de fazer. Gente, não deixa de fazer porque nós somos o curso que mais aprova no estado do Pará e agora crescendo em nível Brasil, a nossa equipe também tem trazido resultados super favoráveis. Tá bom? Gente, por favor, façam esse investimento em vocês, não por mim, por você. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Olha só, como que isso aparece em prova, tudo que foi dito agora está aqui. Com relação ao tempo e o lugar do crime, o Código Penal adotou respectivamente a teoria do resultado e da ubiquidade? Não, né? Resultado está lá no Código de Processo Penal. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Viu como é fácil? Agora você tem que saber o que estudar. Você tem que ter essa visão que tudo vai dar certo. Vamos lá? Segunda questão diz assim. A respeito da aplicação da retroatividade da lei no direito penal, podemos afirmar que a aplicação da retroatividade da lei penal é concebível, desde que em benefício do réu como medida de justiça. Resumindo, trocando o português claro aqui. A lei pode retroagir? Pode. Só se for para beneficiar ou para prejudicar? Resposta. Apenas se for para beneficiar. Então, sim, é possível, sim, é concebível a retroatão desde que em benefício do réu. Gabarito. Correto. Show de bola. Eu não tenho nem dúvida. você vai detonar, você vai gabaritar essa prova. E aqui, eu trago uma fundamentação toda diferenciada. Porque essa fundamentação, ela não está no código penal, no código de processo penal. Essa fundamentação está lá no nosso inciso 40 do artigo 5º da Constituição Federal. Que diz assim. A lei penal não retroagirá salvo se for para beneficiar. Tudo bem? Olha só. Terceira questão diz assim. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e a aplicação da lei penal no tempo, julgue o item. A superveniência de uma lei penal mais grave que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao permanente, caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou permanência delitiva. Professor, não entendi, foi, é nada. Então, você vai entender agora. Veja só. De fato, quando eu estou diante de uma situação comum ou do chamado crime instantâneo, gente, eu vou procurar sempre a lei mais benéfica que vou aplicar ao caso. Não entendi. Por exemplo, vamos imaginar que o Rafael matou o João. quando o Rafael matou o João, a pena era uma pena de... Pena máxima, bora colocar lá. Era uma pena de 20 anos por homicídio simples. Só que durante o processo, a pena baixou. A pena baixou para uma pena de 6 anos. Então, eu vou aplicar qual das duas? Sempre é mais benéfica, assim ou não? 6 anos. Beleza. Só que aqui, ele está falando do quê? Ele está falando a respeito de crime continuado ou permanente. Crime continuado ou permanente. E os crimes continuados ou permanentes têm um bisu. Você vai precisar conhecer a súmula vinculante de número 711 do STF. E a súmula 711 fala que quando eu estou diante de um crime continuado ou permanente, que é aquele que se estende na linha do tempo, eu não vou aplicar a lei mais benéfica. Eu vou aplicar sempre a lei mais grave anterior à cessação da continuidade delitiva. Ou seja, eu vou aplicar aquela lei mais grave que está mais próxima do momento que o crime parou de acontecer. Consequentemente, o nosso gabarito aqui está correto, uma vez que não impede, uma vez que não impede que a nova lei mais grave se aplique ao caso. Tudo bem, galera? Está aqui, ó. Aplica-se a lei mais gravosa cuja vigência incidir no curso da permanência ou da continuidade do delito, sem que haja violação do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave. O STF sedimentou esse entendimento ao editar a súmula 711 cuja redação diz que a lei mais grave vou frisar aqui para vocês a lei mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade delitiva. Assim, o item faz-se como correto. Tudo bem, senhoras e senhores? Olha, eu quero agradecer, muito obrigado, eu conto com a sua presença na nossa turma completa e fico te aguardando. Um abraço, tchau, tchau.